E a Polícia Militar foi acionada na manhã desta quarta-feira até a cidade de Paranapoema porque de acordo com informações de um proprietário rural, um homem de 53 anos bandidos teriam invadido a sua propriedade rural e furtado duas cabeças de gado, dois nelores Eu conversei com o Tenente Matheus, responsável pela comunicação do 8º Batalhão aqui de Paranavaí que tem mais detalhes sobre essa ocorrência Então a Polícia Militar na data de 11 foi acionada para dar atendimento à ocorrência de furto na cidade de Paranapoema No local foi constatado que duas cabeças de gado haviam sido furtadas Não é a primeira ocorrência, é uma ocorrência que esporadicamente acontece na área do 8º Batalhão Sempre que acontece a Polícia Militar está prestando apoio, fazendo atendimento, procurando levantar informações e encaminhando as informações levantadas à Polícia Civil Mesmo tendo um grupamento específico, que é o grupo da Patrulha Rural, esses indivíduos têm atuado Mais a Polícia Militar tem combatido frente a isso A Polícia Militar está fazendo as análises estatísticas, está levantando as informações Realiza o patrulhamento com a equipe da Patrulha Rural, especificamente nessas áreas Porém, toda a informação da comunidade é muito bem-vinda e ajuda Fica à disposição 181 ou 190, para se alguma pessoa, algum proprietário rural tem alguma informação Saiba quem foi os autores, tem esses canais de denúncia para entrar em contato O que auxilia e possa evitar novas ocorrências desse tipo na nossa área Aplausos Aplausos Aplausos